o pessoal olha aqui ó olha só como é que ficou a arara que nós fizemos de cimento olha para vocês ver ela já secou já tá bem seca tá olha só como é que ela ficou aos detalhes o top aí ó aqui embaixo se você quiser passar uma nata de cimento para ela ficar mais forte ainda você pode passar mas ela ficou perfeita aqui embaixo tem uns trincadinho mas aí você passa uma massa e para o baixo pronto vai ficar aí linda depois que pintar imagina depois que pintar olha o negocinho e o ferrinho de segurar ela tá vendo que top ficou perfeito aí esse ferrinho é para colocar ela na parede tá olha só aos detalhes se você gostou do vídeo já deixa o seu gostei aí compartilha esse vídeo lembrando que tem o vídeo completo aí tá tem um vídeo completo aí já no canal para você assistir lá já assiste lá o passo a passo e aí você pode estar fazendo várias dessa aí belezinha já 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 já